Pessoal, essa matéria é muito engraçada, hein? Lembra que o Alexandre de Moraes proibiu de falar que o PT tá ligado com o PCC, né? Não pode falar isso, gente, pelo amor de Deus, toma cuidado, senão o Xandão manda te prender, hein? Não pode falar que o PT tem ligação com o PCC, não, hein? Então, aí, o que aconteceu depois dessa decisão? Será que realmente conseguiu o que eles queriam? Vamos entender. Essa notícia foi sugerida por Henrique, que é a Libertário, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, e se inscreva aqui no canal pra acompanhar a gente, né? Pois bem, adivinha se deu certo? O mais engraçado é que a própria Carta Capital falando isso aqui, né? Então, eles falam que sim, que agora diminuiu o número de dimensões ao PT e o PCC, ninguém mais fala no PT e o PCC. Aí, eles explicam aqui que, é, realmente teve um pequeno aumento quando saiu a decisão, mas que agora realmente parou, ninguém mais fala sobre isso. Vamos dar uma olhada na curva? Eles próprios botam a curva aqui. Essa aqui é a curva, dimensão do PT e do PCC nas redes sociais. Interações em tweets com o termo PT e PCC. Aqui foi quando surgiu a história, né? Que foi o Marcos Valério que falou e coisa e tal, chegou a 7.596 tweets. Aqui, eu não sei se é por hora, como é que é, como é que é a métrica disso daqui, mas o total de tweets únicos nesse assunto, né? Beleza, 7 mil e brau, caramba, muito sério, coisa e tal. Aí, entraram na justiça, coisa e tal, e nesse meio tempo, enquanto eles entraram na justiça, o assunto foi caindo de relevância, porque isso é natural na internet, né? O assunto, ele vai, todo mundo já viu a notícia, todo mundo já comentou sobre a notícia, todo mundo já deu a sua opinião, todo mundo já tá sabendo sobre essa coisa, a gente não pode falar, não tem ligação nenhuma, nenhuma ligação entre o PT e o PCC, nada. Nenhuma ligação, né? Eles vão trocar a letra P pra não ficar totalmente diferente. Enfim, aí, veio aqui, ó, a decisão do Alexandre de Moraes, no dia 17 de julho. Olha o que aconteceu, teve mais de 10 mil tweets aqui, justamente porque o efeito Streisand, né? Evidentemente, todo mundo falou sobre isso. O assunto já estava morrendo, já tinha pouca gente comentando sobre isso, aí o Alexandre de Moraes falou, não, proíba-se. Ordeno e mando, eu, o Alexandre de Moraes, Xandão, cabeça de piroca, ordeno a imediata cessação das pessoas falarem de PT e PCC, não pode mais falar isso. Teve mais tweet, teve mais interação do que quando surgiu a notícia, muito mais gente falou sobre o assunto do que quando teve a notícia, né? Aí ele fala, não, que depois aí caiu e coisa e tal. É, mas olha só, já estava caindo, meu amigo, caiu pra que nível aqui? Já está na média aqui do que eles já estavam falando antes mesmo, antes da decisão dele. É o problema que eu falo pra vocês. Esse negócio de censura na internet é uma idiotice. Ah, vou entrar na justiça pra fazer valer os meus direitos na internet, meus direitos digitais na internet. Vou entrar na justiça. Fulano me caluniou, me injuriou, me difamou, vou entrar na justiça contra isso. Vai perder seu tempo. Vai gastar dinheiro pro advogado, vai entrar na justiça, vai causar efeito Streisand, vão falar ainda mais sobre o assunto no final, mais gente vai ficar sabendo do assunto no final. Por exemplo, aqui, 10 mil pessoas ficaram sabendo que não tem nenhuma ligação entre o PT e o PCC, todo mundo tá sabendo disso, né? Xandão mandou, não pode falar não. Então não tem nenhuma ligação. Eles vão até trocar a letra P do PCC pra ser outra coisa, pra não ficar parecido com o PT, né? Enfim, mais gente ainda comentou o assunto com a decisão do Xandão, do que tinha sido a coisa original lá, o que tinha sido o papo todo original, a coisa e tal. O original, como toda notícia, ela cai com o tempo, né? Então aquele negócio, alguém falou mal de você, alguém te xingou, alguém falou alguma besteira, fez um meme com a sua cara, meu amigo, Olha só, relaxa. Na internet não tem como você lutar contra isso. Entrar na justiça exigindo reparação, exigindo retirada do vídeo, do ar, esse tipo de coisa, só piora a situação. A verdade é essa. Só causa mais gente conversar sobre aquilo, mais gente entender o assunto, né? No final das contas é isso daí. A justiça estatal, como ela está estruturada hoje, ela é totalmente inútil no que se refere à liberdade de expressão, à internet, a esse tipo de coisa. Não é à toa que você vê aqui o Barroso falando coisas, falando besteiras, diga-se de passagem, como regular o algoritmo em debates sobre ódio nas redes sociais. Esse pessoal usa a palavra algoritmo porque eles não sabem o que significa, e aí no final das contas eles começam a associar todas as coisas de ruim àquela coisa que eles não entendem, né? Que é a palavra algoritmo. Na verdade, o que é o algoritmo na rede social? Vamos supor, aqui no YouTube, o algoritmo é aquilo que escolhe, ou que mostra pra você na página que você entra no YouTube, os vídeos pra você escolher, ou quando você bota pra tocar um vídeo em autoplay, em que o YouTube vai encadeando um vídeo no outro, ele escolhe o próximo vídeo pra você assistir. E como é que é esse tal mal fadado algoritmo, que será que tem lá um if, a pessoa tá lá, joga ela mais pra direita, ou joga ela mais pra esquerda, não sei o que lá... Não, a questão toda é muito simples. Eles têm lá uma rede de inteligência artificial realmente, que faz essas decisões, mas na verdade o objetivo desse algoritmo é fazer você assistir o YouTube mais tempo. Quanto mais tempo você ficar no YouTube, é melhor pro YouTube. Lembra, o YouTube ganha dinheiro com anúncios. Então quanto mais tempo você ficar vendo o YouTube, mais o algoritmo, mais o Google ganha. O YouTube ganha. Então, e se que é o algoritmo? O algoritmo, na verdade, o pessoal coloca isso... Ah, não, o algoritmo faz as pessoas radicalizarem. Não. O que acontece? A pessoa já busca aquele tipo de coisa, ela quer aquele tipo de coisa. O algoritmo só identifica que aquela pessoa tem mais chances de assistir o vídeo se for um vídeo desse tipo, se for uma informação interessante, se for algo ligado à posição política daquela pessoa. Na verdade, esse pessoal tá brigando, não é contra o algoritmo do YouTube, ou do Google, ou do Facebook, do Twitter também, todos têm algoritmos desse tipo, ela tá brigando contra o gosto geral da população. É o que eu falo sempre. A população brasileira, ela é muito mais conservadora e religiosa do que o pessoal supõe. O pessoal aqui no Leblon, aqui do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é uma cidade muito progressista, né? Tem muito pouco conservador aqui, comparado com o resto do Brasil. Aqui também tem conservador pra caramba, tá? Não se enganem. Muito conservador, muita gente de direita. Mas comparado, você ainda vai lá no Ipanema, Leblon, é um pessoal progressista pra caramba que tem ali. Só que esse pessoal é uma bolhazinha desse tamaninho. É a bolha que domina a televisão? É, é a bolha que domina a televisão. O pessoal que faz televisão aqui no Brasil. E esse era o problema. A televisão tá morrendo hoje por quê? Porque ela é dirigida por uma equipe artística, por uma equipe técnica, que é extremamente competente. Eles sabem fazer muito bem a parte técnica da coisa. Mas que vive num universo que é totalmente diferente do universo do resto da população. Então, os programas que eles fazem, os filmes que eles geram, os seriados, as novelas e coisa e tal, não encontra ressonância com isso daí. Enquanto só havia televisão pra você assistir, enquanto a televisão era o veículo único, isso não tinha problema. A coisa não ressoava tanto com o interesse da população em geral, mas não tinha alternativa. As pessoas acabavam assistindo aquilo ali mesmo. Agora que você tem a internet, que você tem pra escolher 50 milhões de canais diferentes pra você poder assistir, você vai assistir aquilo que você quer. E o tal do algoritmo do YouTube, que esse pessoal adora encher a boca pra falar mal, que não que um algoritmo... Não, o algoritmo só busca entender o que as pessoas querem assistir. O que ele busca é isso, não é nada além disso. Aí você fala assim, ah não, então vamos mexer no algoritmo pra fazer, pra obrigar ele a mostrar vídeos da esquerda pra quem é de direita, pra tentar dar uma amainada na coisa. E eu espero também mostrar vídeos de direita pra quem é de esquerda, pra também dar uma acalmada na população. Sabe o que vai acontecer? Pelo menos o que acontece comigo. Quando sugerem um vídeo desse tipo, eu bloqueio o canal na hora. O YouTube tem como você fazer isso. Você vai ali e manda bloquear canal. Nunca mais ele vai sugerir nada daquele canal pra você. Pronto. Rapidinho eles acabam com isso. Eu já cancelei a maior parte da mídia tradicional brasileira. Já tá tudo cancelado, já proibido do YouTube me recomendar esse tipo de lixo. Então, com exceção da Jovem Pan e da Fox News americana, o resto dos canais de mídia todo, eu já cancelei. E tanto a Fox News quanto a Jovem Pan, ainda tô assim, meio assim, será que eu cancelo ou não cancelo? Tô pensando. Enfim, essa é a idiotice desse pessoal, entendeu? Esse pessoal que fica falando, ah, que o algoritmo é o problema, temos que regular o algoritmo e coisa e tal. Sabe o que vai acontecer? Vai tirar a audiência do YouTube. Cada vez mais eu me convenço que o motivo do sucesso do TikTok não é o vídeo curto. É o fato de que lá não tem censura. Lá, do YouTube, como já tem alguns anos que estão os governos tentando regular o algoritmo, já tem uns gatilhos no YouTube. A gente sabe disso. A gente sabe que o YouTube, por exemplo, privilegia redes tradicionais de televisão. Privilegia, aqui no Brasil, a Rede Globo, Bandeirantes, não sei o que lá. Eles botaram um gatilho qualquer lá pra tentar direcionar pra isso. E aí, o que acontece? Nesse caso, você acaba ficando, acaba levando mais audiência pra esse pessoal. O TikTok não tem isso. O TikTok é vídeo curto, mas eu acho que a principal vantagem do TikTok é justamente que não tem censura, como já tem no YouTube. No TikTok, você quer ver, tem muita comédia, muita coisa engraçada. O pessoal gosta de coisas engraçadas. Eu já fiz muita coisa engraçada aqui no YouTube. Já fiz quadros que eram puramente humor aqui no YouTube. Sabe por que eu não faço mais? Porque é arriscado. O YouTube, com a censura dele, sempre tem risco de você ser censurado, sofrer strike, coisa e tal. Humor sempre vai estar ali no limite. O humor engraçado vai estar ali no limite. Eu concordo que às vezes tem piadas que são de mau gosto e coisa e tal, mas, por definição, o humor vai estar no limite ali da civilidade. E aí é arriscado fazer humor no YouTube. No TikTok, não. Então, no TikTok, você pode fazer humor à vontade porque não tem problema, não tem censura. Isso eu acho que é muito mais porque o TikTok está ganhando audiência e o YouTube está perdendo. O tamanho do vídeo é puramente incidental lá. Enfim, esse é o problema desse pessoal. Esse pessoal não entendeu como é que funciona a internet. A internet não é o que eles imaginam. Não é a mesma coisa que a mídia tradicional. Se fosse na Rede Globo, por exemplo, eles poderiam mandar a ordem lá. A Rede Globo não pode mais falar que o PT tem ligação com o PCC. Ninguém pode falar que tem PCC e o PT junto não. Atenção, gente. Cuidado. Não falem que o PT e o PCC têm ligação. Então, isso funcionaria na época da televisão porque são meia dúzia de canais. Nenhum deles vai poder falar. Então, isso aqui iria a zero. Mandou quem vai brigar com o governo. O governo tem um monte de arma lá. Não vai brigar. Agora, na internet não funciona assim. A internet é o contrário. A internet, isso, você trouxe o assunto de volta. Você reviveu o assunto. E ainda deu uma apimentada no assunto ainda. Olha que coisa. Efeito Streisand é isso daí. Vocês sabem. O caso da Barbara Streisand, uma atriz que hoje em dia não é conhecida, mas já foi muito famosa lá nos Estados Unidos. e tiraram uma foto da casa dela e botaram num blog que tinha, tipo, 15 visualizações. Botaram num blog totalmente obscuro, um site que ninguém sabia qual era o site e tinha 15 visualizações a foto da casa dela. Aí ela ficou puta com isso porque o cara botou a foto lá e processou o cara em 50 milhões de dólares. Aí isso foi um tease em todas as redes de televisão. Em toda a internet, todo mundo falando sobre o assunto, aí milhares de vezes apareceram a foto dela ali. É o tipo da coisa. Você piora a situação se você tentar proibir ela, se você tentar ação contra ela, esse tipo de coisa. Hoje em dia, todo mundo sabe que não tem nenhuma ligação entre o PT e o PCC, entendeu? Porque o Alexandão não deixa falar que tem. Então, não tem nenhuma ligação. O cara lá do PCC não falou que tinha um diálogo cabuloso com o PT. Nada disso. É totalmente falso. Não tem nenhuma ligação ali. Enfim. Essa é a questão. Esse pessoal tá perdidinho, perdidinho. Repara como é que o aumento de pedido de dados pra redes sociais aumentou. O governo tá desesperado. Eles estão acostumados com esse negócio de controlar a mídia, controlar a informação e estão perdendo o controle. Não tem como controlar. E não tem mesmo. A internet é essencialmente libertária. Não tem como adotar esse tipo de coisa. E aí ficam essas coisas patéticas do Facebook remover post sobre recessão do Biden. Amigo, todo mundo já tá sabendo disso. Todo mundo já tá falando essa idiotice. É lógico que tá em recessão nos Estados Unidos. É evidente que tá. Já tem dois trimestres com PIB negativo. É recessão. Acabou. Não tem essa. Aí fica o pessoal tentando fazer essas coisas patéticas como se isso fosse mudar a opinião das pessoas. Não. Não vai mudar a opinião de ninguém. A internet não funciona desse jeito. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela.